E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Que essa bateria LifePell 4 para Off-Grid é top e a gente já sabe. Mas hoje nós vamos conhecer uma experiência do amigo Cássio Vidal no seu sistema Off-Grid onde duas baterias de 450 amperes de chumbo ácido ficou lá atrás no chinelo com um banco de baterias de 100 amperes 8S LifePell 4. Vamos ver a experiência do amigo quanto ao sucesso da LifePell 4 e conhecer alguns detalhes do seu sistema. Vou aproveitar e comentar algumas coisas sobre o sistema do amigo. Quantidade de placa, o oversize, algumas dicas que você vai aprender bastante sobre o sistema Off-Grid. Então fica ligado. E ele já avisou. Vou aproveitar, inclusive, para dobrar meu pack. Vou aproveitar o mega saudão que está ocorrendo agora do dia 17 ao dia 23 com os códigos promocionais do canal. Está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Tem código de até R$450,00 de desconto. Ele disse, vou aproveitar esse mega saudão e vou dobrar meu banco. Vou para 8S 200 amperes porque essa LifePell 4 é show de bola demais. Então vamos aí conhecer o sistema do amigo, a experiência dele com duas baterias de chumbo ácido de 450 amperes contra o banquinho de LifePell 4 de 100 amperes. E antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Participar do salve lá com a galera. Não deixe de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas sobre montagem e manutenção de sistema de energia solar Off-Grid. E no finalzinho vou comentar sobre o sorteio aqui do canal para os membros do canal da Estação de Energia Solar Portátil. A B3AWT junto com a PV120. Vamos ser as duas de uma vez. Como é que você faz para participar? Inscrito no canal, se torne membro e depois eu explico como participar desse sorteio. Então vamos conhecer logo o sistema do amigo e depois vamos aqui para um quadro para eu colocar alguns detalhes e alguns ensinamentos para vocês sobre esse sistema Off-Grid e o que vocês podem aprender um pouquinho com cada sistema do amigo. Vamos lá? E urgente, só lembrando, as baterias LivePel 4 com estoque no Brasil. Dois links aí com estoque no Brasil e já está acabando, então não reclama. Aproveita o mega saudão e com estoque no Brasil, LivePel 4 top. E gostando dos vídeos do canal e dessa vídeo-aula, taca o like, taca, 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 taca o like. Essa aqui é a central elétrica. Da energia solar. Por enquanto tem uma bateria de 12. O sistema aqui é 24. Esse outro e-a-sum vamos colocar nas baterias de chumbo ácido. Tem um OMR de 60A. Agora, 7 da manhã, está produzindo 12W a 39. A gente tem aqui o quadro de solar, o primeiro disjuntor ali de 100. Mais o de 63 de carga. Tem as DPS aqui com três disjuntor individual. São três placas de 550 lá. Daí aqui eu estou fazendo o paralelo e aí ligando nele para carregar. Ali em cima a gente tem o banquinho de capacitor. E a nossa querida LivePel 4. Tocando o terror agora. Acho que não vai dar para pegar ali. Está em 65 Amperes. Eu tenho um inversor da Urano de 2.400 Watts. E está com a fritadeira ligada agora. A gente está com 6 Amperes de consumo aqui no nosso inversor. E está puxando 60 Amperes lá do banco de bateria. Passa por esse fiozinho aqui. Aqui eu tenho um disjuntor de 10 Amperes para limitar em 2.200 Watts o consumo. Para não queimar o inversor. E essa aqui é a minha chavezinha manual. Essa aqui vem da rede elétrica, da concessionária. Então quando a noite a gente não consegue ainda lidar com esse banco. Não consigo passar com o banco de LivePel 4 de 100 Amperes a noite toda. Porque a gente tem uma geladeira Frost Free e ela consome bastante. Então a noite eu tiro a tomada lá de cima. Coloco para a concessionária e está tudo resolvido. Essa aqui foi a primeira placa que a gente teve de 440. Que era para fazer só o sistema de no-break. Ela vai voltar lá para o telhado de novo. E eu vou ligar nesse inversorzinho de 20 Amperes da Yasun. Para carregar aqueles dois bancos lá em cima de bateria chubuácido. Tem duas baterias de teoricamente 440 Amperes. Aí atualmente eu estou carregando elas usando um carregador de bateria. Quando as baterias da LivePel 4 estão cheias e tal. No horário do meio-dia eu ligo ela com esse rabicho aqui no inversor. E aí ela começa a funcionar. Lá em cima tem a nossa LivePel 4. Aqui em cima o pack da LivePel 4. Com uma JK BMS de 200 Amperes. Aí o banquinho ali de 8S de 60. De 100 Amperes hora. Aí a ideia já está sendo agora aproveitar a promoção e comprar mais 8 de 100 Amperes. Vou ligar daí cada duas em paralelo. E tem um banco de 200 Amperes a hora aí. De LivePel 4 para aguentar e ver se passa a noite toda. Aqui o carregador que está ligado nas duas chubuácido. Por enquanto. Que daí é chubuácido. Essa aí de 450 Amperes hora. 3.000 de pico da Audio Power. Mas ela estava dando em torno de uns 50 Amperes. Se a gente for comparar com a chubuácido que a gente com a LivePel 4 de 100. A duração dessas duas ali de chubuácido era equivalente a metade desse banco de LivePel 4 que a gente tem hoje. Enfim, acho que era isso por enquanto. Vamos lá amigos, fazer pequenos comentários aqui sobre o vídeo. Antes, agradecer aí o amigo Cássio Vidal por ter enviado o vídeo. Muito obrigado a todos os amigos que perdem um minutinho, fazem sua filmagem. Manda pra gente porque cada vídeo é um aprendizado aqui para os amigos. Cada videozinho exibido no canal, a gente tira um detalhe, faz um comentário. E pode ter certeza que muitos dos amigos aprendem. Quando vê um detalhe na prática e a gente comenta alguma coisa aqui e ele diz Ó, aprendi sobre isso. Vou montar meu sistema, vou modificar isso ou aquilo. Então, muito obrigado. Tudo isso serve de aprendizado para todos os amigos que estão chegando agora para aprender a montar seu sistema de energia solar off-grid. Detalhe aí do amigo. Montou seu sistema com três placas de 550 Watts em paralelo. E um controlador de carga de 60 amperes. Parece ser muito, né? Mas observem bem. Vamos fazer a conta direitinho aqui. Aí o pessoal pode dizer, ah, porque não colocou em série. A corrente seria maior, a tensão está mais alta, o controlador suportaria. Eu gostei da configuração do amigo. Vou dizer por quê. O controlador dele é 60 amperes. Apesar dele falar ali que suporta uma tensão mais elevada, muitos desses controladores com tensão elevada, eles não funcionam legal. E ainda corre o risco de, se estiver muito alto, estiver no limite do controlador, danificar o controlador. Então, essa associação do amigo, três placas em paralelo de 550, daria 1650 Watts pico. É pico. E um controlador de 60 amperes em sistema de 24 volts, ele suporta quanto aí, máximo de placa. Veja, só é multiplicar a tensão, não do sistema de 24 volts, mas multiplica a tensão máxima de carregamento. Que será o quê? No sistema de 24 volts, pode chegar aí a 28.8 no sistema de chumbo ácido e até mais um pouco no Live PO4. Que o Live PO4 pode chegar a 14.6 em 12 volts, então, dobrando, daria 29.2. Então, daria até mais um pouquinho. Mas vamos para o padrão aí, que é o carregamento máximo, que em 14.4 volts, dobrado, 28.8, carrega tanto o sistema de Live PO4, quanto de chumbo ácido tranquilamente. Você não precisa ir para o máximo da tensão de Live PO4. Então, se você pegar essa tensão de 28.8 volts e multiplicar pela corrente máxima do controlador, é corrente máxima de saída. Que ele controla a saída. Pode ter mais corrente de entrada aqui, mas só vai sair 60 amperes. Claro, tendo potência suficiente para empurrar essa corrente na saída. Então, multiplicando um pelo outro, daria 1728 watts pico. Para quem está entrando aqui, 1650 ainda está com folga. Na verdade, a gente pode até colocar mais placas, trabalhar no sistema de oversize. E quando é importante? Nesse momento aqui que a gente está vivendo, um inverno, produção mais fraca, a gente vê a importância do oversize. Muita gente dizendo, tá, 6, eu acho que o meu sistema está com problema, estou aí com 4 placas de 550, está dando às vezes 1.100 watts, está fraquinho. Então, pessoal, é normal. Durante inverno, muita chuva, céu nublado, a produção despenca. Hoje mesmo, tive problemas em carregamento do meu banco LifePo4. Geralmente, com muito sol, e para uma carga mais controlada, eu consigo aí chegar no carregamento total do sistema. Esses dias de inverno, mesmo com a quantidadezinha boa de placa, mas consumindo também um pouquinho mais, mas cheguei a momentos aí de 73% de recarga do sistema. Ou seja, eu precisaria aí, para o inverno, de um oversize. O que é isso? Uma quantidade de placas maiores do que o controlador suporta, para compensar um pouco dessa perda aí no inverno. E o que é que você tem que ter cuidado no oversize? É não passar da tensão, ou se aproximar da tensão volts, de máximo do controlador. Mas a corrente, você pode adicionar aí, mais placas, estando dentro do limite de tensão. E todo o controlador suporta, os fabricantes colocam 20%, 30%, mas na prática a gente sabe que é mais, porque você tem que respeitar a voltagem, não a corrente de entrada para o oversize. Ele vai limitar sempre ao máximo aqui. E aí no inverno, tendo mais, a tendência é que mesmo estando fraco, você consiga mais volts na saída dele. Então o oversize compensa, e espero ter respondido aos amigos, que estão mandando várias mensagens. Meu sistema está ruim, produção está ruim, é normal. Vai melhorar aí, pelo menos aqui na região, final de julho, início de agosto, começa o gráficozinho da produção subir. Beleza? O amigo utiliza um chaveamento manual, está lá a tomadinha do sistema off-grid, não fez automação, terminou ali, ele viu a autonomia do banco de bateria dele, baixou, não é suficiente, ele vai lá e transfere as cargas para a concessionária. Por isso que, muita gente, nós preferimos automação, por um dos sistemas se tornar automático, você não precisa estar interferindo, mas o do amigo é um sistema manual, o primeiro sistema de quase todo mundo no off-grid, que começou lá, fazendo esse sisteminha. olhando a bateria, chegou em tal tensão, vou tirar aqui minhas cargas e vou colocar. O ideal é a automação, mas é o sistema do amigo e devemos respeitar. E, ele também vai separar o sisteminha dele de 12V para lâmpadas, utilizando as baterias de chumbo ácido, e 120V saída do inversor para as cargas normais, fiação separada, não pode misturar, 12V, com a tensão mais baixa, descer, com a C ele vai fazer uma fiação separada para esse tipo de carga. E, na experiência do amigo aí, duas baterias, ele notou que com duas baterias de 450A, que também é meio duvidoso, aquela corrente toda daquelas baterias, acho que é mais comercial, apesar do tamanho, acho que não passa ali dos 280, 300A por experiência própria, verificando o pessoal que trabalha com som, com aquelas baterias, e, não adianta, sempre vai ser inferior, muita corrente aí, do chumbo ácido, você pode até inicialmente, ter a compensação, só que o chumbo ácido, você tem a queda brusca de tensão, quando você puxa aí, 30% da corrente dela, você tem um, despenca a tensão, e o sistema vai perder desempenho, então, Life Pio 4, sempre é muito superior, e vocês só vão saber, para quem não utilizou ainda, quando utilizar, quando montar um sistema, e, comparar com o chumbo ácido, que você já usava, com o Life Pio 4, aí é que, você vai entender, tudo isso que a gente fala, e por isso que o ouro azul, é tão cobiçado. Chegou, 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 chegou meu povo, chegou o Life Pio 4, com estoque no Brasil, aí da Kimbo, super promoção, mega saudão, tem cupom de desconto, e o link, dos dois PECs aí, no estoque no Brasil, na descrição do vídeo, esse envio vai ser feito, pela Jade Log, a Kimbo teve alguns probleminhas, em alguns envios, com estoque no Brasil, de correio, com tributação, mas eles já resolveram, disseram que vão mandar, para quem teve, sua mercadoria parada, para pagar tributo, eles vão enviar, nova mercadoria, pela Jade Log, transportadora, que aí acabou, todo esse problema, o bom da Kimbo, é só aguardar, que eles resolvem, então, dá uma conferida aí, e antes do salve, vamos comentar, algumas coisinhas rápidas, muita gente, falava para mim, Tarciso, como é que eu me torno, membro do canal, e hoje eu vim na prática, nosso amigo aqui, compareceu aqui, na nossa oficina, off grid, e mostrou para mim, disse, olha eu sou inscrito no canal, quero ser membro, e não está aparecendo aqui, seja membro para mim, por isso que eu digo, rapaz, não é que é mesmo, porque dependendo aí, da configuração do computador, do celular, aí tem aí o nomezinho, seja membro, e no dele, não apareceu de jeito nenhum, vou estudar aí, qual foi aquele problema, vou mandar outro e-mail, para a plataforma, estava com problema, dos comentários, das notificações, que o povo não está sendo notificado, dos vídeos, e agora muita gente, quer ser membro, e não aparece na página principal, seja membro, eu não sei se tem a ver, com a configuração lá, colocar modo de computador, aí sai de baixo, vai lá para cima, vou dar uma estudada, eu vi mais ou menos, alguma coisa assim, mas foi interessante, que ele me mostrou aqui, na prática, sobre o sorteio, da EB3A, e da PV120, estações aí, da Blue ETI, vai ser em setembro, você que é inscrito, se torne membro, R$ 7,99, um picolézinho por mês, aí vai lá no post, que tem, ela tem a assinatura, clicou na aba assinatura, post do sorteio, vai lá nos comentários, e olha lá o povo comentando, aí você escolhe, de 000 a 999, uma centena de preferência, que ninguém tiver escolhido, dá uma bisolhada lá, porque aí se você escolher uma repetida, nós vamos remanejar para você, lá no final, pertinho do sorteio, para um número, que esteja disponível, mas dá uma olhadinha, confere, e escolha, seu centena, e depois desse sorteio, nós vamos sortear a nossa, nossa EB55, vamos fazer o sorteio, vocês vão decidir, ou é a B55, ou o Reliado, e ainda tem outros sorteios aqui, que eu vou fazer, tentar fazer uma sequência aí, para vocês, membros do canal, olha o packzinho, que eu acabei de montar, 4S, 52 amperes, vamos fazer um stresszinho do canal, inclusive está em promoção, da Kimbo também, para você montar um pequeno off-grid, com Live P4, para começar a ver, esse packzinho é top, é um pack de 52 amperes, com uma BMS de 60, vou ter um videozinho, sobre esse packzinho, em funcionamento, vamos lá, demorei demais, um salve, nossos amigos, Tião Caipira, de Caraguatatuba, Eday Luciana, de São Paulo Capital, Ronaldo Couto, de Curitiba, no Paraná, Sérgio Ferreira, São Gonçalo, Ribobó, Rio de Janeiro, nosso amigo, que me mandou o vídeo, Cássio Vidal, está assim, e manda um salve, para minha filhinha, a Cássia, três aninhos, grande salve a Cássia, nosso amigo Isaac, que fez uma visita aqui, de Estância, Sérgio, grande abraço a todos, confira os cupons, estoque no Brasil, e tem também, vindo da China, com super desconto, mais de 45% de desconto, e ainda tem os cupons, confira.